A CIDADE NO BRASIL Eu quero um só pra mim Ah, tá bom Você quer um hamster, um peixinho dourado Quem sabe um desses lindos bichinhos virtuais que não fazem cocô Golfinhos Esses são o Flip, o Splash e o Jump Onde você conseguiu eles? E quem fez esse aquário? Gostou, Barbie? Eu devia ter feito com cinco andares Ter posto um recife e uma cama de algas Espera aí, eu vou dar um jeito nisso Não, Ken, o aquário tá ótimo Mas Chelsea, não podemos ficar com esses golfinhos Olhe nos olhos deles e diz que você vai dizer não Mas por que é isso? Pra onde eles podem ter ido? É, olhando aqui, eu posso ter ligado por engano o aquário ao encanamento Da Dream House? Não, do bairro todo Barbie, o que a gente faz? Temos que seguir as pistas deles Vou precisar de um desentupidor maior Ela levou a minha escova Ah não, parece que ela está machucada Isso não era golfinho, era... Raquel? Tinha alguma coisa lá dentro Não Pus a cabeça pra fora e disse alguma coisa Pega! Tá descarga! Acontece que o golfinho tem um olho que não funciona Olho preto Como o olho de boneca Quando aquele olho preto se revira e fica branco E aí, 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 você ouve aquele grito agudo terrível Rion! Esse spa é para as gatas, não para golfinhos Bom, se ela voltar, chama a gente Ele comeu meu atum todinho Era pra mim E pras gatas Me passa um olho, Ryan É isso! A gente tem que atraí-los de novo pro aquário Vocês voltaram! Não sei não, Chelsea Talvez seja melhor você começar com peixinhos Tchau, tchau! Deixar eles voltarem pro mar foi uma atitude muito matura Obrigada, Skipper E que legal que o Ken conseguiu achar um jeito de ligar o aquário ao mar Pra eles poderem voltar quando quiserem Não é, Ken? O quê? É, acho que sim